As histórias do meu pai eram tão ricas em detalhes de emoções, controle emocional, uma atitude decisiva, a capacidade de você responder ao confronto de uma forma física, mental, psicológica, emocional, ter calma no sufoco, aprender a não antecipar a derrota, a capacidade de você visualizar e entender que transformar o desconforto em conforto, isso tudo são teorias que você vai usar na prática. Mas quando você já tem as teorias, vamos dizer assim, azeitadas no seu cérebro, já estão ali como opções, a partir do momento que você necessita na prática, você já tem um armário ali, um armário dos arquivos, você já tem alguma coisa que você pode se agarrar e aprender com aquilo e reestruturar da sua própria forma. Mas ouvindo ele falar, a gente percebe do orgulho e da satisfação dele ter passado por esses problemas, passado por essas experiências e se tornar uma pessoa ainda mais forte, ainda mais resistente, ainda mais confiante no que ele prega. Tudo o que ele fez teve uma vantagem, tudo o que ele fez teve um compromisso com a verdade que ele tinha no coração, uma dedicação máxima, uma paixão máxima ao jiu-jitsu e à família, ao legado. Ou seja, ele é um vencedor até nos piores dias da vida dele. E ele sempre passou isso com muita ênfase, com muito orgulho, sem querer se autovalorizar, mas realmente representando o que ele achava que era a verdade dentro do coração dele. Obrigado.